Vem, Ivi. Vem, Ivi. Vem, Ivi, Lavini! Lavini, eu não consigo. Vem, Dani. Vem aqui, ó. Oi, Ivi, Ivi. Ivi, Ivi. Você é tão pesada que eu não consigo puxar. Ivi, arrume esse microfone e vamos dançar. Não, Ivi, levanta. Eu quero ir assim, vai. Não, não tem como, é tapete. Vem, Ivi, Ivi. Olha eu, olha o meu molejo, meu molejo, meu molejo. Ai! Eu quero ter missão! Eu quero ter missão pra sempre! Ai, obrigada, Ivi. Vai, Ivi, Ivi, Ivi. Vai, Ivi, Ivi, vai, Ivi. Vai, Ivi, vai, Ivi. Vai, Ivi, vai, Ivi, vai, Ivi. Vai, Ivi. Vai, Ivi. Vamos fazer fisioterapia na festa. Ô, gente! Manda pra casa! Peraí, peraí, vamos pegar. Vou pegar a chata! A chata! Vai, Ivi. Uuuuh, ida! O cabelo dela, vamos, vamos levantar todo mundo. Vem, vamos, vamos. Vem, vem, Vila. Tenta descansar a tontura? Não, eu quero não. Vai acabar a música, hein? Citação, caralho. Eu quero que você fique louca quando ela quer. Não tá, deixa você ser mentirosa. Vou ver mais, então. Então vai, vamos. Valeu! Comente!